E aí a gente acreditava mesmo, né? Ele dava tônus pro Barão, né? Dava poder pro Barão mesmo, Zeca, né? Porque ele tava por baixo, querendo fazer aquilo parecer lindo pra todo mundo, né? Por trás, né? Que encontro, né, cara? É, demais, cara. Ezequiel, pô, é meu guruzão mesmo, porque eu gostava muito de sair com ele. E a gente fez o livro do Barão juntos, aquele Porquê a Gente Assim, primeiro. Então ele ia muito lá pra casa, ia a gente pra pensar no livro, almoçava juntos. Eu ia sempre no almoço dele também com um amigo dele intelectual em Palema, no Fazendola, que ele adorava almoçar no Fazendola. E eu ia, ele, ele, Guto Goff, quer almoçar comigo e com o Joãozinho 31? É o amigo dele, que é escritor, né? Publica livros e tal, que eles chamavam de Joãozinho 31. Porque tinha o Joãozinho 30, mas ele nunca contou pro amigo. Que ele era, que ele era o Joãozinho 31, né? Falei, quero dizer que é um tempo muito calhado.